O Marcos Guilherme usando aquilo que ele tem de melhor, que é a velocidade, enfiou a bola lá no fundo, Lucas Braga com o pé direito, ajeitando para trás, do jeito que ela vem, Felipe Jonathan cruza, vem o toque de cabeça, calaça em dois momentos. Dentro da área. Façando uma defesaça! Esse jogo de insistência do Santos, de trabalhar a bola, de tocar de um lado para o outro, de chegar da direita para a esquerda e sucessivamente assim. A estatística se mantém, na casa dos 75, 78% de posse de bola pró-Santos. Outro erro, mais um, agora do Marcos Guilherme. Ganhou o rebote, Giamotta disparou de longe, espal! Giam, para mais um reinício de jogada, ele lança, vem o desvio do Lucena e depois despachando. Tome bola, quem sabe para aproveitar, vacilou o zagueiro e agora, hein? E agora a Kessler, cara a cara com o goleiro, chuta em cima do João Paulo! Marinho, para cima da defesa, ele Marinho, chamando a responsabilidade. 26 minutos do segundo tempo, daqui a pouco tem mais Copa do Brasil. Aqui Giamotta para o cruzamento, o Mattson, ela passa e entra! A presença do Mattson, é um cara que, ele tem essa facilidade, né, para investir, para avançar. Felipe Jonathan, vai ter que se virar com o pé direito. Carlos Sanches, bobeu a defesa, ele rola para a entrada da pequena área, volta no Sanches, espalga o goleiro, insiste o Santos! Sobra do Calaça, Lucas Braga, chute seco, no cantinho, definitivamente se tranquilizando. É, ele deu impedimento desse jogador do Santos aí, no momento do lançamento, né? E estava, Santos? Então, haha, já, perguntei a boa essa. Me dá a linha do VAR aí. Ele dá o gol! Então vamos lá, para a galera do Santos! Gol! Olha ele aí! Marcos Leonardo! Isso nas figuras do Jamerson e do Wendel. Sofrendo com os ataques do Santos. Bola recuada, Felipe Jonathan, descolou outra vez o cruzamento, o Carlos Sanches com a sobra ajeitou, bateu, cruzado! O mérito é de Carlos Sanches, goleia o Santos, faz 4 a 0 no apagar das luzes na Vila Belmiro, PVC. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto